Neste ano, 30% da população idosa cairá pelo menos uma vez. Essas quedas podem levar como consequência desde fraturas até a morte. Além de desenvolver o medo de cair de novo, que é um fator de risco para cair novamente. Você sabia que 70% dessas quedas ocorrem dentro da sua própria casa? E com pequenas alterações, podemos prevenir a queda nos idosos? Eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta e faço parte da Balance Fisioterapia. Fique comigo até o final do vídeo para aprender algumas dicas de como modificar a nossa casa e prevenir a queda nos idosos. Se imaginarmos a casa de nossos pais, de nossos avós ou até mesmo a nossa própria casa, vamos identificar um ambiente cheio de móveis, tapetes espalhados, prateleiras altas, cheias de bibelô e às vezes até mesmo mal iluminadas. Esses são parte do problema que podem levar os idosos a cair dentro de casa. Mas, com pequenas alterações e mudanças, podemos desenvolver um ambiente adequado e prevenir a queda nos idosos. Para começar, precisamos investigar a nossa própria casa e identificar os pontos de maior problema. Identificar se há imóveis atrapalhando a passagem, se há tapetes demais com pontas soltas ou também escorregadios, com tapetes irregulares, as escadas muito inclinadas ou com degraus irregulares e sem corrimão. Também identificar se há assentos muito baixos, como sofás, cadeiras, a cama, até mesmo o vaso sanitário. Verificar também se há prateleiras muito altas que tenham a necessidade de subir em banco para alcançá-las. Verificar fios soltos e também bem queiro dos netos e até mesmo um dos pés. Depois de identificar todos os problemas, agora temos só que preparar o ambiente para esse idoso. Então, melhorando a iluminação da casa, colocando fita adesiva na borda dos degraus, fitas também antiderrapantes, colocando corrimão na escada, nos corredores, barras no banheiro, dentro do box, próximos ao vaso sanitário. Também elevar a altura do vaso sanitário. Orientar com que o idoso acenda a luz ao andar pela casa à noite, principalmente para ir ao banheiro quando levanta. Usar sapatos que fiquem presos ao pé, sandalinho, chinelinho, não são muito recomendados. Separar um cantinho para a bagunça dos netos ou até mesmo do cachorro. Não deixar as coisas espalhadas pela casa. Abrir um espaço entre os móveis para que a passagem seja ampla. Tirar tapetes e consertar os pisos que podem ter problema. Ah, esqueci de falar. Um grave problema que acontece nas nossas casas são aqueles pequenos degraus que tem entre um cômodo e outro. Isso é muito perigoso. É importante sempre sinalizar para que o idoso não se distraia e tropece. Esse tropeção pode levar à queda. Essas alterações em casa são uma parte da resolução dos problemas da queda, mas não são o único fator de risco para isso. Então, é de extrema importância que os idosos sempre façam acompanhamento com profissionais da área da saúde. Como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, entre todos os outros. Agora, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus familiares e amigos para espalharmos esse conhecimento para todos. Conte para mim aqui nos comentários se você já caiu, quando caiu, onde caiu e o porquê caiu. Se ficou também alguma dúvida ou tem mais alguma sugestão de tema, escreva para mim que eu terei o maior prazer em responder. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho